Sistema Fiergs apresenta Transformadores O futuro nem sempre foi nítido pra mim. Fui diagnosticado com ceguera noturna nos primeiros anos de vida. E ainda criança, estabeleci uma meta. Voltar a enxergar. Por isso, rasguei as ruas com a minha fiel companheira, a Lanterna, atrás de conhecimento para ter uma profissão e tratar a minha visão. Foi com o que eu aprendi no Senai que transformei o meu espaço, até chegar na direção da minha própria empresa. Hoje, eu enxergo muitas possibilidades para o futuro. O Orlando viu o Senai e sua vida se transformarem. E você, como vê o seu futuro?